Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje vai nos mostrar a transformação dos antigos zoológicos em bioparques. Agora, o objetivo principal é a reprodução da vida. Os hipopótamos ganham casa nova, mas a mudança, que operação gigante. Você conhece a onça pintada negra? Ela chega de longe para se casar. No imenso viveiro das áveas, os voos longos estão de volta. No Aquaril, a técnica de hipnotizar tubarões. E os bichos, de que se alimentam? Um passeio na cozinha do zoo e a hora do almoço tão esperada. Para os animais, espaços maiores. Para nós, o bicho homem, mais educação ambiental. Para todos, mais alegria. Todo mundo teve, ou vai ter, a experiência de ver as araras namorando. Ou vai entender muito cedo quais são as nossas diferenças. Mas a vontade de sentir o calor do sol é igual. Alegria e espontaneidade. Similaridades e diferenças. Somos a parte racional dessa história. E eles são puro instinto. Levar uma criança ao zoológico pode ser uma experiência enriquecedora. E também vai trazer muitos questionamentos. Como, por exemplo, por que eles estão presos? A gente tem que entender que todos os animais selvagens, as populações, eles regrediram a menos de 32% da população original. Se a gente não mantive-los sob cuidados humanos, a gente vai perder esse material genético, essa diversidade genética. E muitas dessas espécies, elas vão ser extintas nas próximas três, quatro gerações. A mentalidade está mudando. Buscando proteger as espécies selvagens, o zoológico do Rio passou por uma grande mudança. E o Globo Repórter teve a oportunidade de acompanhar essa transformação. O antigo zoológico virou um canteiro de obras. Cláudio é biólogo do novo Bioparque do Rio. Ele prepara a mudança dos animais. Você consegue ver o quanto existe em comum entre a máquina e o hipopótamo? Uma boca que é uma garra poderosa. Seus dentes de marfim são capazes de triturar ossos. O tratador precisa de bastante prática para cuidar de uma higiene bucal desta envergadura. A mudança não é fácil. Primeiro é preciso treinar o grandalhão. Eles estão sendo treinados para entrar nessa caixa, que é onde eles vão ser transportados para o novo recinto, para o novo lugar onde eles vão passar a viver no bioparque. A fêmea Bocão e o macho Tim entram e saem do container. Vem para a caixa, vem. São meses fazendo esse movimento. A equipe do parque usa uma técnica de repetição. Todo dia deixam um alimento para eles dentro do container. Muito bem, garota. Todo esse trabalho com os hipopótamos é para que eles não precisem ser sedados. Com esse condicionamento, eles sabem o momento exato de entrar na caixa, entra sem nenhum estresse e sem nenhum sofrimento para eles. É uma operação gigante que envolve dezenas de trabalhadores. E chega o momento do Tim entrar na caixa. Não se pode dizer que foi uma entrada suave. Agora, com ele lá dentro, o trabalho é do guindaste hidráulico até chegar na casa nova. O trabalho com a fêmea Bocão é mais complicado. Ela está desconfiada. Ela percebeu que mudou o manejo, mudou a posição das pessoas. A estratégia muda e ela precisa ir para uma área que normalmente é usada quando o tratador faz a manutenção do lago. E depois de algumas horas, ela finalmente entra. Vai se juntar ao Tim na casa nova. Esse espaço aqui reproduz uma savana africana. Essa ambientação e uma proximidade maior do público com os bichos são características dos bioparques. Num passeio aqui, dá para observar, por exemplo, curiosidades sobre o casal de hipopótamos, a Bocão e o Tim. Os dois passam a maior parte do tempo ali daquele jeito, dentro d'água. A mudança parece que fez bem para o relacionamento do Tim e da Bocão. A reprodução é uma das grandes preocupações para a conservação da vida selvagem. A prioridade é com as espécies em extinção. No Parque Zoológico de São Paulo, já são mais de quatro décadas de dedicação da equipe para salvar os bichos. Um trabalho que começou quando o mico-leão preto, eleito patrimônio ambiental de São Paulo, quase sumiu da Mata Atlântica. O Zoológico de São Paulo, já desde a década de 70, já vem trabalhando com a reprodução dos micos-leões. Quando a espécie, praticamente, foi redescoberta na década de 70, por muito tempo ela foi considerada extinta. Hoje, a gente tem uma população de por volta de 30 a 32 animais, reproduzindo aqui, entre nós, aqui no Zoológico de São Paulo, e o nosso centro de conservação. E é a maior população mundial com relação ao cativeiro. De forma geral, a população são 60 indivíduos em todo o mundo. E a maior população está aqui, no Zoológico de São Paulo. Para ajudar os pesquisadores, apareceu uma força reprodutora da natureza. Uma fêmea poderosa, a Quinha. Ela tinha só dois meses. Foi achada sozinha na região de Buri, no sudoeste de São Paulo, em 2010. E naquele momento, a nossa população cativeira estava começando a ter um declínio, porque a gente não tinha entrentada de indivíduos novos, para melhorar essa questão do sangue e da genética. Ela entrou, cresceu, a gente arranjou um parceiro que também tem a mesma procedência e origem dela, que já estava aqui. Praticamente, acho que foi o amor à primeira vista. E de lá, eles reproduziram muito. Ela começou a reproduzir trigêmeos, com muita frequência. E todos eles sobreviveram. Nenhum desses indivíduos precisou criar na mão. Todas elas dão conta. E ela ensinou as suas filhas a serem boas mães. E além de vir para cá, além de sobreviver, ela ainda deixou descendentes. Então, isso é uma contribuição que não tem como mensurar. O que um pequeno indivíduo consegue contribuir para uma população e uma espécie tão ameaçada. Para a sobrevivência da espécie, é importante que ela não esteja em um só lugar. Por isso, o mico-leão foi parar na ilha de Jersey, território britânico que fica no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França. A gente não pode manter muitos indivíduos numa única instituição, porque isso é sempre muito perigoso. A gente pode ter questões sanitárias, a gente pode ter questões climáticas, outros fatores que fogem ao nosso controle. Então, a ideia é que a gente tenha várias populações em diversos locais e sempre muito bem conectadas, porque a gente tem uma população única que a gente chama de metapopulação, que é trabalhar com várias populações, junto com a população da natureza e manejá-las de uma forma geral. Quando houver 300 micos-leões pretos em cativeiro, um trabalho de integração na natureza deve começar, pois já existirá uma população estável nos bioparques. O Programa de Reprodução da Vida Selvagem está conectado mundialmente. São aplicativos de encontro entre animais. E o que importa na escolha do par ideal é a genética do animal. É como nós, seres humanos. Se a gente reproduz entre parentes muito próximos, você tem problemas genéticos. E aí isso decai a qualidade e faz com que a espécie sobreviva menos, porque você não tem um número de indivíduos suficiente e você não tem essa perpetuação. O par ideal para essa onça foi encontrado nesse banco genético. Poti é de Foz do Iguaçu. É uma onça pintada, apesar de ser preta. Ela carrega um gene igual ao da mãe, o gene do melanismo, que faz com que as onças pintadas nasçam pretas e com manchas menos visíveis. Valente, o pai da Poti, é talvez a única onça pintada remanescente da reduzida mata atlântica que vive sob os cuidados humanos. O Valente é extremamente importante porque a genética dele é uma das genéticas mais ameaçadas que nós temos no país de onça pintada e por isso ele tem que reproduzir. E com isso, ele já passou essa parte desses genes para a Poti e a gente espera que a Poti continue passando esses genes para frente para a gente continuar, que ele dure bastante no nosso convívio. O programa Para Formar Casais tem armazenado os dados de todas as onças pintadas disponíveis. O que que pesou na escolha do parceiro da Poti? O fato de serem animais de alto valor genético, né, e que vão agregar bastante para a população, para a diversidade genética da população em geral. E ele estava onde? Onde é que você encontrou? Carajás. Carajás. Carajás no Pará. No Pará, exatamente. Essa localização também foi boa para fazer esse namoro aí? É. Apesar da distância, né, a gente acredita que o ganho da diversidade genética para a população é maior do que a questão de distância. Distância. Então, nesse caso, a gente achou que esse seria o melhor quareamento. Poti veio para o Bioparque do Rio. Mais uma logística complicada. Passou pelo aeroporto de Foz, aeroporto do Rio e vida na quarentena. A Poti ainda não está em fase de reprodução. É uma adolescente ainda. Ela saiu da quarentena e veio aqui para a casa definitiva, que é muito maior, mais divertida. É aqui que a Poti vai esperar pelo companheiro de Carajás por mais ou menos um ano, quando vai atingir a maturidade sexual. E se chegar aqui e a Poti rejeitar o namorado? É, o que eu falei. Isso é a matemática do amor. Nem sempre na prática dá certo. Isso acontece entre os animais também. A gente escolhe aquele que seria o melhor casal, mas quando eles se encontram, eles não se gostam. E isso pode acontecer. Com algumas espécies, é mais frequente do que com outras. A gente espera que os dois se deem muito bem. Este esforço mundial pela conservação da vida selvagem está também ligado aos animais marinhos. Com um lugar privilegiado na área do Cais do Porto, do Rio de Janeiro, o Aquario se destaca mundialmente em pesquisa e educação ambiental. São muitos os segredos dos oceanos. Calcula-se que mais de 80% deles ainda são desconhecidos. Esse cenário, esse aquário, ele é meio cinza. Ele reproduz algum cenário do oceano? O que é? Sim, esse é o grande tanque oceânico. E ele reproduz exatamente um oceano, que é um local quase que monocromático. É diferente de uma região costeira, de um recife de coral, que é um local super colorido, onde as espécies podem ser coloridas, já que o ambiente também é colorido. O oceano não. É como se fosse um grande deserto. Então, se eu tivesse um animal vermelho no meio do deserto, ele chamaria muita atenção e seria facilmente identificado pelos seus predadores. Por isso que a maioria das espécies que vivem nesse ambiente oceânico tendem a ser prateadas, marrões, ou com uma tonalidade mais escura. Aqui, todos os dias, tem a hora do mergulho, que é também a hora de alimentar os animais. Um trabalho que dá muito prazer aos mergulhadores e pesquisadores. Esse momento que a gente entra no tanque com os animais e a gente tem essa interação com eles diária, definitivamente é o melhor momento do dia. Eu posso dizer isso por todos da minha equipe, que tem esse grande, imenso prazer e honra de ter a oportunidade de trabalhar tão de perto com os animais assim, dessa forma. Melhor momento do dia e diria que serão os melhores momentos da nossa vida também. E o trabalho científico, às vezes, até parece mágica, como o processo conhecido como imobilidade tônica. Imobilidade tônica é uma técnica que nós, biólogos, utilizamos aqui no Acuarril pra possibilitar exames, medições, pesagens e algumas análises feitas em tubarões. É uma técnica que, simplesmente, a gente consegue deixar o animal num estado letárgico de transe sem que cause algum estresse no animal. Tubarões possuem diversos eletrorreceptores, células nervosas, que quando a gente consegue tocar o tubarão num local apropriado e virar o animal de barriga pra cima, ele entra num estado de transe. Basicamente, são três pontos. Focinho, nadadeira dorsal, que é que fica bem no meio da coluna, e a nadadeira caudal. No caso do tubarão leopardo, a gente utiliza a nadadeira dorsal. Ele tá segurando ali com a mão esquerda dele. Agora ele desvira e o tubarão volta, normal, quase que uma hipnose. Isso é um resquício evolutivo pra reprodução, de forma que o macho, quando morde a nadadeira da fêmea pra virar a fêmea de barriga pra cima, ela entra nesse estágio letárgico. Então, o que a gente faz é utilizar essa técnica de imobilidade tônica, que é um processo natural, evolutivo dos tubarões, pro nosso benefício. O que vocês estão se destacando nessa reprodução sobre cuidados humanos? A gente conseguiu manter um ecossistema muito bem estruturado, muito bem planejado, seja no quesito qualidade de água ou até no bem-estar do animal. Então, alimentação, cuidados veterinários, isso faz toda a diferença pra que os animais sintam-se bem dentro do aquário e se reproduzam e a gente consegue... A gente tem até a raia aqui, que é um exemplo disso, né? Exatamente. Essa daqui é a raia borboleta, a diminura altavela, que é uma raia mundialmente ameaçada de extinção e nós fomos a primeira instituição do mundo a reproduzir essa espécie duas vezes e uma terceira está por vir. Essa é a mãe e ela está grávida novamente. As pequenas raias passam por um processo de adaptação em tanques. Incrível! Tivemos o privilégio e a honra de colocar as pequenas raias borboletas nascidas aqui dentro do grande tanque oceânico pela primeira vez. Fazer uma espécie em extinção voltar a nascer e encantar as pessoas é uma sensação maravilhosa, porque cada ser vivo é importante. Cada espécie tem uma função, então tudo precisa estar bem equilibrado, porque está tudo relacionado. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Daqui a pouco, Teobaldo, uma ararinha de Lear do Zoológico de São Paulo, espera a noiva chegar da Espanha. E no rio, as aves ganham imensos viveiros para voos mais longos. Quando os zoológicos surgiram 5 mil anos atrás, no Oriente Médio, os animais pertenciam à coleção dos reis e sempre causaram fascínio. Na metade do século XX, eles se tornam importantes espaços de pesquisa e conservação e hoje os zoológicos são uma das principais ferramentas que a gente dispõe a nível global para fazer contraponto ao grande processo de extinção. De zoológico para Bioparque, não foi só uma mudança de nome, mas também de conceito. Hoje a gente vive o sexto maior período de extinção da história do planeta Terra. O último foi no período final do Cretáceo com os dinossauros. Então a gente está na mesma situação hoje, mas diferente do que naquele momento, hoje o fator gerador da crise de extinção em massa é a espécie humana, é nós ocupando o espaço todo. Então os zoológicos, eles vêm os aquários para ajudar como ferramentas de preservar o que ainda existe e através da conservação restaurar o que já foi perdido. Essa aqui é a parte que melhor define como viviam os animais no antigo zoológico. Quase todas as aves ficavam em espaços minúsculos, como este aqui, onde elas mal conseguiam se movimentar. A maioria agora vai para aquele viveiro gigantesco, espaçoso, mas nem todos conseguem ir. São as vítimas de traficantes de animais que foram atingidas, tiveram sequelas e não conseguem mais voar. É o caso desses dois papagaios, as asas não se movem porque levaram tiros. Desse outro aqui, que ficou também com a asa comprometida. E aqui mais à frente, tem um da família dos tucanos, o araçari. Vive tristinho ali naquele galho, a asa também não se movimenta. Essa é a face mais cruel do tráfico de animais. Quase metade das aves do bioparque estava em poder de traficantes. Foram resgatadas e encontraram um lar aqui, onde vão ser tratadas com o respeito que merecem. Com alimentação correta, reabilitação, espaços maiores e cadeados abertos. Para os mutuns, para a arara canga e para a arara canindé. Esses aqui são os últimos momentos da arara canindé dentro dessa jaula bem pequenininha. Léo precisa ser rápido para evitar o estresse das aves. Oi, calma. Vai dar tudo certo. Vai para um espaço bem maior, com 1.330 metros quadrados. E ela nem sabe disso ainda. Por isso que ela está assim, meio nervosa. No laboratório, os exames são necessários. No viveiro maior, diferentes espécies vão conviver e o ambiente precisa estar saudável. No check-up, primeiro o peso. E depois, tirar da caixa. Momento tenso. Ele é bem grande. Cada detalhe é checado. Talvez tenha alguma chucadinha e bater um pouquinho aqui. Atenção especial para as asas. Está 100%. Não tem nada alterado. Não tem nada alterado. Os batimentos. O pulmão é maravilhoso, né? O pulmão é maravilhoso. O coração está agitado? Nosso paciente está tudo ok. Agora é liberado para ir para a casa nova. Olha lá, está saindo. Literalmente abrir a porta para outro mundo. Fazendo um reconhecimento da área aqui. Olha isso. O nome disso é liberdade. Esse é um momento muito importante. São menos de 300 mutuns na natureza. Uma das funções desse espaço aqui é a procriação sob supervisão humana. Em menos de dois anos, eles esperam um filhotinho desse casal de mutuns. Procriar e devolver à natureza. Essa é a meta. A gente está buscando aqui reequilibrar um pouco essa relação das pessoas com a natureza. A pesquisa e a ciência são importantes nesse caso. Sem ciência e sem pesquisa, a gente não vai conseguir fazer essa mudança de relação com a natureza. Uma arara se aproxima do lado de fora do viveiro. Os pesquisadores já sabem. É um namoro antigo. Ela vem todo dia para cá. Ela visita as araras aqui do Bioparque. Ela faz isso já há muitos anos. E é uma forma que ela tem, pelo fato de ela não ter outros companheiros aqui na área da cidade e ter contato social. É sempre a mesma arara que recebe o visitante solitário que vem do maciço da Tijuca. Às vezes, até trocam castanhas. Como é que eles se alimentam? Ah, essa aqui está de fora? É, pela tela, né? Aí elas... é porque elas se regurgitam, né? Aham. A que está dentro, o alimento está de fora. E se versam, né? Olha, que bonitinho. Mesmo a tela sendo menorzinha, não permite isso. Afeto, carinho. É. Aqui no Zoológico de São Paulo, afeto e carinho não faltaram para o Teobaldo. Eram dois ovos e um se quebrou. Aí os pesquisadores acharam melhor levar o Teobaldo para a incubadora. E ele acabou não sendo criado pelos pais, e sim pelos humanos. O Theo, ele foi o primeiro exemplar dessa espécie nascido em cativeiro no Brasil. Por muitos anos, né? Essa é uma espécie que tem em outros países e que acabava tendo nascimento lá e no Brasil nunca. E a gente sempre quis que tivesse, porque é uma espécie brasileira, endêmica do Brasil. E a gente trabalhou muito para isso, né? Foram muitos anos de trabalho, de manejo, de estudo, de infraestrutura, de pesquisa, para que a gente conseguisse esse nascimento, que foi em abril de 2015. Então, para a gente, foi um marco muito importante para a conservação dessa espécie aqui no Brasil. Como se fosse um filho? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que ele foi, assim, acho que o segundo nascimento mais importante para mim. O primeiro, obviamente, foi o meu filho. E o segundo foi o Theo. Sem dúvida nenhuma. Acho que, assim, da parte profissional foi um marco muito importante para mim. Agora, o Theo não é de muitos amigos, né? Não. A gente já tentou juntar ele com os irmãos mais novos, mas ele não se adapta. Ele acaba brigando com todo mundo. E a nossa expectativa é que ele consiga formar um casal, em breve, com uma fêmea que vai chegar para ele. O programa de reprodução animal encontrou uma companheira para o Theo em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Uma espanhola. E a fila andou também para o Bento e para o Benício, dois machos que estão a caminho da Espanha para encontrar suas noivas. Muita simpatia. Lembrando que essa viagem estava acontecendo por conta do programa de conservação. E esse programa de conservação requer que a gente tenha o máximo de cuidado com a sanidade desses animais. Imagina transmitir uma doença de um local para outro através de uma das aves, né? Embarque feito com muitos protocolos para garantir a segurança dos animais. Serão 48 horas viajando. O coração fica apertado. Então a gente fica esperando aquela resposta de chegada. Mas estão comigo. Aí a gente dorme tranquilo. Finalmente a chegada em Tenerife. Para a gente que ainda precisa respeitar o isolamento social por causa da pandemia, dá até uma pontinha de inveja. Morar numa ilha paradisíaca e numa instituição como o Loro Parque. Viveiros imensos com 3.500 aves de 350 espécies diferentes. O clima daqui de Tenerife, você vê a gente está num inverno europeu, é um clima bastante similar com o de São Paulo. Nós temos aqui agora 20 graus. Então isso também vai facilitar bastante a adaptação dele em terras canárias. Agora, já provando as delícias da dieta canária, Bento e Benício esperam o fim da quarentena para conhecer suas noivas. E para que o Bento e o Benício se sintam em casa, os biólogos do Loro Parque reproduziram aqui o ambiente do Raso da Catarina, na Bahia. Local de origem das Ararinhas de Lear. Mas e a namorada do Teobaldo que vive aqui? Olha ela aí, a espanhola que vai conhecer Teobaldo e morar no Brasil. Um encontro às cegas de longa distância. Tem toda uma expectativa para que role um clima entre o Teo e a espanhola que vai chegar. Sem dúvida, mas a gente sabe que com ave é muito difícil formar um casal. Não é simplesmente formar, juntar um macho com uma fêmea. A parte de aves, a parte de reprodução, eles têm um comportamento muito aprimorado. Então precisa ter esse vínculo muito forte entre eles, entre macho e fêmea. Você pode manter um casal de uma espécie por 20 anos, eles nunca criarem. E às vezes você forma um casal e em um mês eles reproduzem. Então tem que ter esse vínculo. E o Teo parece que está fazendo pose para a gente, né? O Teo está. Na verdade ele é bem sociável, né? Mas isso acaba sendo comum para quando a espécie é criada na mão. Mas a gente sabe que quando ele atinge aquela maturidade sexual e ele forma um casal, ele esquece isso tudo e vai reproduzir. Que é essa a nossa expectativa. Vamos lá, hein, Teo? Não decepcione, hein, Teo? No próximo bloco, um passeio pela cozinha de um novo zoológico. Qual bicho come mais? E a comida favorita do leão? A gente volta rapidinho. Seis horas da manhã e a gente entra aqui na cozinha do zoológico, que é de onde sai a alegria dos bichos. Uma tonelada de comida por dia. A dona Rosa já está na função, ela é a primeira a chegar. Tem a chave do portão. Já começa logo cedo a cortar frutas, legumes. Esses hóspedes daqui têm fome, né, dona Rosa? Tem, tem fome. Tem hora certa para ele se alimentar. Aqui dona Rosa tem que ter rapidez e consultar o cardápio para a comida do dia. Me conta o que o macaco gosta de comer. O macaco gosta de banana, né? É a fruta mais que ele gosta. Mas a alimentação dele vai equilibrada. Além da banana, vai maçã, goiaba. Vamos alimentar o macaco-aranha. Quando o carrinho chega, eles já reconhecem que está chegando a comida. Olha todos na grade ali. Dá uma olhada. Chegou a comida! Nutrição aqui é toda individualizada. Cada bicho tem seu tipo de comida. Exatamente. Todos eles têm uma dieta específica pensada para as exigências daquela espécie. O que é levado em consideração? A gente considera variáveis como o peso do animal, a idade, o estado fisiológico. Às vezes é uma fêmea que está em reprodução, às vezes é um filhote em crescimento. Então tudo isso a gente considera na hora de formular a dieta. A loba guará rubi, por exemplo, já é idosa. Tem que receber cuidados especiais. Foi modelo da nota de 200 reais e junto com a onça Gabi, modelo da nota de 50, são as estrelas da terceira idade do Bioparque do Rio. A rubi, que já está bem velhinha, também tem todo um cuidado ali, né? Com a mastigação. Tem. Além do balanceamento da dieta, que já é um balanceamento diferente, com níveis de proteína, energia, etc. Além disso, ela é uma alimentação que vai toda moída, né? Porque facilita o animal de comer. Como você mencionou, ela é um animal já mais idoso. Então ele tem mais dificuldade de comer o alimento. Por que o leão é tão diferente do resto? Normalmente os leões não comem o que ele come aqui. É, não. O leão na natureza, ele não fica escolhendo, assim, né? A caça é uma atividade que exige muito do predador. Ele vai gastar muita energia para conseguir aquele alimento. Então ele aproveita o máximo possível daquela presa. Aqui os nossos animais têm uma vida muito mais fácil, né? Então eles acabam escolhendo e tendo esse apetite seletivo, igual o nosso leão aqui. E ele está bem seletivo, né? Está bem. Ele tem... Ele consome basicamente frango, né? Na dieta dele. Fica faltando algum nutriente para ele? Não. Para esses animais, a gente trabalha também com a suplementação. Vitaminas, minerais e aminoácidos que a gente mistura a essa carne. O do Zé não vai tomate, porque ele não gosta de tomate, não gosta de laranja. O Zé é o Zé colmeia. O urso tem suas preferências, mas também é o campeão do zoo, o que come mais. Essa aqui é a comida do Zé Comé. Zé Comé come tudo. Come tudo. Manga, goiaba, batata cozida, doce, cenoura, a cenoura dele é crua. Ovos. Ovos. Cinco ovos na alimentação dele. Ele come mel também, não? Come. Come mel, a gente sempre põe mel por cima. Mas isso tudo aqui é para o urso só. É. Um dia como hoje, 45 graus de sensação térmica. Você expõe alguma coisa de verão, alguma alimentação para aliviar um pouco o calor deles? No verão, além desses itens de enriquecimento que a gente faz, que são os picolés, os animais adoram. Vale lembrar que são picolés, não como os picolés que a gente come, não tem açúcar, é a fruta pura e a gente fornece para os animais. Mas além disso, a gente também utiliza muitas frutas mais úmidas, como melancia, que são frutas que dão uma refrescância para os animais. Bem alimentados, reproduzindo, e em breve, alguns deles vão estar de volta à natureza. É o caso da ave guará. A ideia é que elas voltem a colorir os mangues da Baía de Guanabara. No momento, os pesquisadores estão analisando as condições ambientais da Baía para saber quando e se isso será possível. Na sequência, a gente já vai começar um trabalho de seleção de animais, junto com outros zoológicos, aquários, para que em breve esses animais sejam levados a um recinto que vai ser instalado naquela região, aclimatados e liberados, e com monitoramento depois. Tem prazo para isso? A gente pretende fazer todo esse processo no decorrer desse ano e a liberação se vai ver no próximo ano. São boas notícias da ciência. Esperança de um mundo com mais diversidade, mais cor e muito mais amor. Agora você fica com o Jornal da Globo. Para todo mundo, um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima sexta. A gente encerra com as fotos que você mandou para o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto